Através de uma emenda parlamentar, a Secretaria de Agricultura recebeu um kit maquinário que visa auxiliar os pequenos produtores e chacareiros. Pensando nisso, foi criada uma lei municipal que dispõe sobre a regulamentação do uso de maquinários públicos do município de Querência para fins de prestação de serviços particulares, entre outras providências. Desde o dia 19 de agosto de 2019, uma lei que entrasse em vigor, onde operadores e maquinários tipo 50CV, gradeadora, distribuidora de fertilizantes e calcário, carreta agrícola, perfurador de solo, enxada rotativa e uma roçadeira poderão ser cedidas para serviços transitórios ou particulares em localidades como projetos de assentamento, Peapingo d'água, Coutinho União, São Manuel, Brasil Novo e Chacareiros. E que está disponível e está alocado na Secretaria de Agricultura. E vimos por bem, por estar esse equipamento disponível, nós fazemos uma prestação de serviço também junto ao pequeno produtor. Lembrando que não é simplesmente prestando um serviço, mas foi com uma intenção que a Secretaria de Agricultura fez um levantamento e acompanha perante o comércio, perante a produção do pequeno produtor, que existe uma demanda muito grande a nível de mercado da questão de hortifruti e grangeira. Então, com essa intenção, com a disponibilidade desse implemento, com a aquisição de mais um encanterador feito pela Secretaria de Agricultura, achamos por bem, está regulamentando através de uma lei municipal, que ela se fez um projeto através da Secretaria, junto ao prefeito, com a intenção do nosso prefeito, colocamos qual seria o objetivo dessa regulamentação ou dessa lei, foi até a Câmara de Vereadores e aprovado e sancionado. Através dessa lei eu consigo atender o produtor de forma legal, onde que eu consigo atender é sob a demanda dele, onde que a gente faz um levantamento, tem uns critérios dentro da lei que se segue, onde a intenção nossa é atender ao chacareiro, do entorno do chacareiro, que a gente entende que poderia, com esse trabalho, está fomentando e incentivando a questão da hot fruit grangeira, através do cinturão verde, ao pequeno produtor interessado, com o objetivo que ele venha atender, desde a questão do fomentar, aumentar a questão da disponibilidade desses produtos na feira livre, a feira que nós, a questão do PNAE, que é voltado para a merenda escolar também, e a venda direta e através também de estar aí complementando dentro dos comércios e dos mercados. O secretário ainda reforça que os chacareiros que tiver interesse, terão que comparecer na secretaria para formular o pedido. Com todos esses implementos disponíveis que tem esse trator, segue alguns critérios que estão dentro da lei, onde em primeiro lugar o produtor vem até a questão da secretaria da agricultura, requerendo esse equipamento, se ele quer um encanterador, ele precisa dar russadeira, da graderadora, do perfurador de sola, muitas vezes ele quer cercar, então ele vem aqui na secretaria da agricultura, aí vai ter as maiores explicações quanto a isso, ele tem que assinar um requerimento, depois vai ter que recolher uma taxa, dessa taxa também é um valor de meia UPF, mais o óleo e o diesel, aqui a gente sempre complementa e explica bem, aí tem eu aí, tem o Rodrigo, tem a equipe técnica toda, ela explica. Além disso, nós temos o segmento das orientações, quanto a questão de plantio, não é muitas vezes só a máquina lá, então a secretaria tem mais essa parte aí. Nós deixamos sempre bem claro que também ela é feita já por um funcionário, um funcionário da secretaria de agricultura, que ela vai com o implemento, e além de atender a chácara, além de atender a chácara nessa questão aqui, nós temos os assentamentos. Alguém pergunta, mas um pequeno trator, um pequeno porte, como é que vai atender o Brasil Novo, como é que vai atender o Cotinho União, como é que vai atender o Pingo d'Água, a Canaã, e a Chácara? Aí são critérios que também se recomendam e se discutem. Quando eu penso atender um assentamento, eu procuro que tenha pelo menos um volume de pessoas interessadas, seja para aquela vila, seja para aquele assentamento, onde eu tenho possibilidade de eu deslocar essa máquina. Quando aqui é próximo da cidade, não, eu vou individualmente. Agora, quando eu parto para o assentamento, vai para o setor do assentamento, procurar essa pessoa que tem interesse, nós podemos juntar mais pessoas, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, ah, é só para ir lá fazer uma horta, muitas vezes não é só uma horta. Ele pode ir lá preparar uma área ali, ele pode fazer um pequeno plantio de mamão, um pequeno plantio de maracujá, ou um plantio comercial de maracujá, um plantio comercial de mamão, dentro de outras cadeias, né? A roçadeira, lá o cara que mexe com o pasto, que tem que fazer um corte raso da pastar, sistema rotacionado, tem a questão da bacia do leite, né? E, então, nesse sentido. Nós temos mais uma questão também, que são as áreas demonstrativas, juntas da associação. Damos suporte às escolas também, né? Que é uma intenção ligada, que dá apoio à questão da produção de hortaliça, né? Nas escolas, é importante nesse sentido a gente colocar.